É isso aí galera, inscrito no canal, bem-vindo a mais um vídeo E como vocês já puderam ver, nós estamos num barco diferente hoje Olha aí pessoal, ó, barcão grande, gabinado, ó, tem uma varandinha lá atrás É um barco maior, menos risco pra nós, né, mais conforto A gente pode trabalhar mais tranquilo, mais sossegado, navegar em melhor condições também, né No outro barquinho pequeno, qualquer chuvinha que dava vento, molhava a gente todinho E nós vamos ali fazer uma pescaria Fica ligadinho, que se virem saindo os peixes legais, nós vamos mostrar pra vocês, beleza pessoal? Fica ligadinho aí Aí galera, ó, só dá nóis aqui, ó Pescaria boa, tranquila, o mar tá ondulado, mas não tem vento Tá show de bola Maquinário tá 100%, show do esquema pessoal, ó Já vê os peixinhos já, ó Corvina, cação Peixe bruto aí, ó Ei, Tenente, dá um joia pra galera aí, ó Aí E... Tchau 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 Tchau